Meus amigos, no Mortal Kombat 1 nós tivemos aí o retorno do Feral Blow, mecânica que foi adicionada aí no Mortal Kombat 11, eles trouxeram pra esse novo jogo, só que aqui ele funciona de uma forma um pouquinho diferente no sentido de, por termos Camel Fighters agora né, que são os lutadores de parceria e tudo mais, eles fizeram uma mescla dos dois personagens que estão em tela ali, pra que eles pudessem efetuar esse Feral Blow juntos. E no vídeo de hoje, como vocês já conferiram aí no nosso título e na nossa thumb, nós vamos aqui ranquear os 5 melhores Feral Blows, na minha humilde opinião tá, sempre é bom reforçar isso daqui, é a minha opinião pessoal, não quer dizer que seja absoluta, vocês podem discordar sem problemas, inclusive eu incentivo você que tá assistindo a colocar a sua lista aqui embaixo depois, com os 5 melhores Feral Blows, incluindo Camelos e os personagens principais. Saudações deles, eu sou Caio Nobre, simbora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1, se você tá curtindo a cobertura do game por aqui, se você tá ligado, deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, estão ligados aí no esquema né. E lembrando que esta semana nós estamos aí na Brasil Game Show, se você estiver lá pelo evento cara, vem trocar uma ideia com a gente de buenas lá, vai ser muito legal encontrar cada um de vocês, teremos campeonato aí de Mortal Kombat 1, se já não tiver acontecido tá, na saída desse vídeo eu acredito que não, que eu devo programar esse negócio um pouco antes, mas vai ser muito legal encontrar com vocês lá, caso apareçam no evento, beleza meus amigos? Então sem mais delongas, vamos lá, começando aqui a nossa listinha com os 5 melhores Fatal Blows, e aí a gente vai fazer o seguinte, como a gente tem os cameos e também os lutadores principais, eu coloquei aqui na 5ª posição um cameo e um principal, na 4ª também e assim por diante até a 1ª, tá? Então vamos lá, a minha 5ª posição aqui do Fatal Blows né, incluindo tanto o personagem principal quanto o cameo, é nossa querida Milena, e aí de cameo aqui cara, nós temos a nossa querida Frost, sim, o Fatal Blows dessas duas personagens aqui pra mim cara, entram facilmente aí na 5ª posição, porque eu achei muito da hora a execução de cada uma delas entendeu, embora o do cameo seja uma participação bem menor, A da Frost eu considerei aqui na minha 5ª posição, porque realmente é bem interessante, então vamos lá conferir, partiu hein? Mano, ela tacando essas faquinhas, criando gelo no pé, acertando o peito do cara, ele é lindo mano, e aí vem a Milena, começa a morder o cara véi, nossa senhora! Mano, eu acho a execução desse Fatal Blows, da Milena e da Frost também, principalmente da Milena né, que é a lo que faz a maior parte do trabalho no final, é muito, muito da hora, ela mordendo o personagem no peito, depois dando aquela mordida no pescoço, com aquela boca abrindo o queixo aqui, e dando aquela puxada sabe, eu acho a execução muito legal e muito brutal também, e o da Frost eu acabei de comentar né mano, ela fazendo gelo nos pés assim, batendo no peito do cara, com os dois pés no caso, eu acho muito, muito da hora cara, então vamos lá pra nossa 4ª posição hein? Simbora aqui minha gente ó, na nossa 4ª posição de melhor Fatal Blow do Mortal Kombat 1, nós temos, de personagem principal, a nossa querida Sindel, e de Cameo Fighter ó, aparecendo aqui, o nosso querido Goro, meus amigos, sim! Eu acho a execução do Fatal Blow, desses dois personagens aqui, muito da hora também, e é isso que a gente vai conferir neste exato momento. Pum! Cara, o Goro é muito bruto, olha esse socão véi, cara, essa puxada ó, rasgando, nossa senhora, arrancando o osso dos braços na verdade né, agora essa abertura é uma sacanagem. Caras, assim, esse Feral Blow da Sindel, ele realmente pode parecer simples pra alguns tá, porque ela bate o cara de um lado pro outro, depois dessa abertura, mas é justamente, essa abertura que é muito fatal cara, nossa senhora, sério, a primeira vez que eu vi esse Feral Blow, eu senti num tanto, eu acho que vocês lembram no react do trailer da Sindel com o General Shao, como é que foi esse negócio né, então pra mim, esse daqui fica sim na 4ª posição. Lembrando que é a minha opinião viu pessoal, depois vocês colocam aqui embaixo a lista de vocês com os 5 melhores Feral Blows, incluindo Camels e personagens principais. Na minha 3ª posição aqui pessoal, de melhor Feral Blow, nós temos como personagem principal, Kung Lao, sim, e aí cara, de Camel Fighter, eu tenho que colocar o nosso brother Cyrax nessa lista aqui, porque também a execução do Feral Blow, desses dois personagens aqui, ficaram muito da hora, e é isso que a gente vai conferir neste exato momento minha gente. Mano, essa serra com as bombas velho, depois no ouvido do cara, olha, 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 olha que subida linda mano, isso que eu acho louco no Feral Blow do Kung Lao cara, ele descendo, a serra lá né, o chapéu dele rodando no chão, e ele descendo, saraivada de soco, até chegar no chapéu cara. Eu achei muito foda esse Feral Blow, na moral mesmo, muito brutal assim, o personagem, ele começando lá no ar e descendo e tal. Cara, pra mim, esse aqui encaixa tranquilamente na minha 3ª posição, e simbora lá pro próximo minha gente. Pra minha 2ª posição de Feral Blow, melhor Feral Blow no caso do Mortal Kombat 1, nós temos aqui como personagem principal, Havik, meus amigos. E como Camel Fighter, temos o meu querido, o nosso quentinho Scorpion, sim cara. O Feral Blow desses dois personagens também é muito, muito da hora, e a gente vai conferir neste exato momento. Do Havik, vocês se lembram bem né cara, o quão grotesco ele é. Então, bora dar uma olhadinha nesse Feral Blow aqui, pra gente poder comentar um pouquinho. Pum, já começa com o cara arrancando o braço, isso pra mim já é cabuloso. Mano, o Scorpion velho, ele joga nos intestina com o Nai, e já desce lascando o fogo, isso pra mim ficou lindo velho, lindo. E aí o Havik ó, nossa senhora. Cara, o fato do Havik começar a bater, arregaçar o braço dele, até sobrar só os ossos, e ele vai e enfia na cabeça do boneco ali. Mano, esse pra mim é um dos Feral Blows mais brutais que o jogo tem, na moral mesmo, sabe. Mas, esta é só a minha 2ª posição, porque agora nós vamos pra 1ª, meus amigos. E nessa minha lista, cara, quem recebe aqui o 1º lugar de melhor Feral Blow do Mortal Kombat 1 até o momento, porque teremos outros personagens por vir aí, é o cara que tá tomando de tudo aqui. Em todos os vídeos de Brutalites, Fatalities, Feral Blows e tudo mais, sim, ele cara. Reptile, ele está sim na minha 1ª posição, com o melhor Feral Blow do jogo, seguido de Striker, cara. Eu sei que isso aqui pode ser uma surpresa pra muita gente, mas eu achei a execução do Feral Blow do Striker uma coisa muito da hora, por ele utilizar muitos recursos que ele usa mesmo como policial ali, durante a execução desse negócio, sabe. Então, vamos lá dar uma conferida. Cara, olha só, ele chega atirando, pega a tonfa, ou melhor, o choquinho, pega a tonfa, enfia no peito do cara, aí vem o Reptile. Nossa Senhora, cara! Oh, na moral, esse Feral Blow do Reptile, assim, até que a parte da cauda, onde ele bate o personagem de um lado pro outro, assim, beleza. Mas eu acho que a cerejinha do bolo, que torna tudo tão incrível nesse Feral Blow dele, é ele puxar o boneco com a língua e literalmente morder metade do corpo dele, cara, pros ossos quebrarem e tudo. Foi um negócio bem impressionante, se você se lembra do react que a gente fez, do trailer do Reptile, da Asher e do Havik, mano, eu fiquei de veras impressionado com eles apresentarem esse negócio aqui pra gente. Então, por isso, cara, facilmente, esse pra mim é o melhor Feral Blow do jogo. Lembrando, mais uma vez, é a minha opinião, viu, pessoal? Assim como do Striker também, eu gostei demais dele ir pra cima do oponente atirando, levar o choquinho no pescoço do cara, depois ir com a tonfa, velho, assim, sabe, pra poder furar o peito dele. Eu achei muito, muito foda, muito foda. Eles estão de parabéns, merece demais aí no meu caso, né, o Reptile e o Striker nessa primeira posição. E, obviamente, como eu disse, né, agora eu quero muito saber a opinião de cada um de vocês aí, quais são pra vocês os 5 melhores Feral Blows de Mortal Kombat 1. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua lista, tanto dos personagens principais quanto dos cameos, eu vou adorar ver aí o que vocês têm a dizer acerca disso. Novamente, pessoal, não se esqueçam de deixar o seu likezão aqui, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder as notificações dos próximos vídeos. Temos muitas coisas programadas aí pra vocês nessa semana da BGS. Vou ficando por aqui, um beijão pra todo mundo aí. Até mais e fuemos, meus amigos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.